Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para tratar de três temas e o primeiro deles eu vou dar sequência ao pronunciamento do líder do nosso partido aqui na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Paulo, para reafirmar de maneira muito clara a posição da bancada do PSDB na LERJ com relação aos temas federais, a reforma política que hoje está sendo apreciada no Congresso Nacional e também temas que estão sendo tratados de maneira pública internos do nosso partido. Primeiro, o diretório do PSDB no Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro diretório do partido no Brasil a se pronunciar de maneira unânime através da executiva estadual, comunicando a sua posição à executiva federal favorável à saída do partido do governo Temer, a entrega dos cargos dos nossos ministros e a não participação no governo. Com a eclosão do escândalo da JBS, o nosso entendimento é que o partido não deveria permanecer dentro do governo e sim apoiando as reformas que são fundamentais para o avanço do Brasil. Porém, apoiar as reformas não significa participar e estar dentro do governo. Essa foi a posição clara, inequívoca, da bancada estadual do PSDB do Rio de Janeiro e também do nosso diretório estadual. Nós, hoje, vivemos uma discussão interna no âmbito do partido. E eu acho, como disse o deputado Luiz Paulo, que é importante que essa discussão aconteça. E eu não vejo nenhum problema, essa questão está sendo discutida publicamente. Acho que é até importante, mostra que o partido PSDB é um partido que tem correntes, que tem opinião e essas opiniões vêm a público e a sociedade participa e acompanha dessas discussões. E a nossa posição aqui no Rio de Janeiro também é muito clara. Nós entendemos que o PSDB deva se manter fiel aos princípios sob os quais ele foi fundado em 1988, como diz no documento de fundação do nosso partido, longe dos gabinetes do poder, mas próximo da voz do povo nas ruas. Por isso, a nossa defesa é que o nosso partido deva se afastar do governo Temer, que não tem a credibilidade necessária para, enfim, de maneira independente, apoiar as reformas importantes ao Brasil e permitir que nós façamos essa travessia. Eram essas considerações que eu queria falar, tomando em consideração as palavras do líder da nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu hoje passei a minha manhã no Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro. Fui lá em loco acompanhar e verificar o martírio que está passando aquela população, que está sitiada, que está cercada, que está apavorada por conta da presença de criminosos no seu meio e pela inabilidade ou impossibilidade do Estado de garantir a sua segurança. Hoje, nós temos 15 escolas fechadas no Complexo do Jacarezinho. Se levarmos em conta o entorno e a comunidade Manguinhos, são 26 escolas fechadas e sem aula, com alunos em casa e as forças de segurança incapazes de trazer a segurança, a garantia e a paz para aquela comunidade. Senhoras e senhores deputados, para mim está muito claro e nós temos que fazer isso com clareza aqui nesse plenário. A política de segurança do Estado do Rio de Janeiro faliu. O modelo de segurança que tentou se implantar nesse Estado não deu certo. As UPPs não funcionam mais. Por isso, eu acho que é importante trazermos essa discussão para dentro da Assembleia Legislativa. Fiz um requerimento à presidente da nossa Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, deputada Marta Rocha, que já convocou uma audiência pública para o próximo dia 4, para que nós possamos ter aqui o secretário de Estado de Segurança, os responsáveis por essa área, para dar explicações aos parlamentares e, por conseguinte, à população carioca e fluminense. Nós queremos saber a avaliação do governo do Estado e queremos que o governo do Estado apresente de maneira clara qual é o seu plano de ação para o enfrentamento dessa crise. Pois o Estado do Rio de Janeiro está em guerra e nós estamos perdendo essa guerra. A cada dia, novas áreas são ocupadas. Mais cariocas e fluminenses passam a ser subjugados pelas forças do crime. E o governador do Estado e o secretário de Segurança, até o momento, não vieram a público para dizer qual é a sua estratégia. E também me preocupa muito, e eu conversando com diversos líderes, a comunidade do Jacarezinho, deputado Valdeque Carneiro, não foi ouvida ainda pela Força de Segurança. Nós temos uma comunidade ocupada e sitiada, sem o diálogo necessário com o comando da segurança pública no nosso Estado, o que deve acontecer e esperamos também aqui na Assembleia Legislativa por uma provocação do presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Marcelo Freixo, também minha, também deputado Valdeque Carneiro e deputado Gilberto Palmares. Queremos essa discussão aqui e com nós participando dela. Senhor presidente, nesse tema de segurança, eu vou ver com muita atenção a exposição do secretário de Segurança. E vamos cobrar do secretário de Segurança um posicionamento claro de qual é a estratégia para esse Estado, quando é que vão convocar os 4 mil policiais passados em concurso e até hoje não chamados, e mais, queremos saber qual é essa estratégia de articulação com o governo federal. Eu confesso, senhor presidente, que eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo com relação à atuação das Forças Federais nas ruas do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Todos nós clamamos pelo apoio e pela intervenção e a participação das Forças Federais aqui no Rio. Mas o que nós temos visto até agora são ações com muito pouca eficácia, deputado Chico Machado. Muita peritecnia, quantidades de efetivos enormes, mas pouca eficácia. E me preocupa muito, porque eu e todo o grande conjunto da nossa população temos um enorme apreço às nossas Forças Armadas. Vemos nas Forças Armadas um bastião de moralidade, de correção e que pode, em última instância, garantir a paz e a tranquilidade dentro do Estado brasileiro. Agora, quando as Forças Armadas vão para a rua, tivemos três operações de resultados pífios. Uma no complexo ali daquela região da Grajaú-Jacarepaguá. Aquela região foi ocupada com uma quantidade gigantesca de homens e de armas, com resultado praticamente inexistente. Depois, uma em Niterói, na região do Caramujo, com os mesmos resultados, praticamente inexistentes. E ontem, grande parte da zona norte do Rio de Janeiro foi ocupada, 22 mil crianças sem aula e nenhum fuzil foi apreendido. A minha preocupação é que, com esse tipo de ação, acabe-se desmoralizando o bom conceito que se tem das Forças Armadas e isso leve ainda mais desesperança para o nosso Estado. As autoridades do governo federal têm que estar atentas. Apenas pirotecnia não adianta. Tem que haver uma ação conjunta e coordenada. E o Estado do Rio de Janeiro, através das suas forças policiais, têm o dever de recuperar a credibilidade da população e ter meios e mecanismos para trabalhar. Isso eles não têm e nós temos que reconhecer. Esse governo não tem credibilidade, não tem autoridade e a falta de autoridade e credibilidade permeia a capacidade de ação de todas as suas instituições. Nós temos dois policiais sendo assassinados, um policial sendo assassinado a cada dois dias no Estado. E qual é a reação das forças do Estado? Nenhuma indiferença e silêncio é o que nós temos visto. Por isso, senhor presidente, eu aguardo com muita ansiedade, estarei lá presente, ao lado da deputada Marta Rocha, nessa audiência pública marcada para o dia 4. E espero e requeiro aqui do alto dessa tribuna, que os responsáveis pela segurança do Estado cheguem com explicações, mas mais do que isso, com um projeto, com um planejamento, com ações programadas para que nós possamos tirar o Rio de Janeiro desse inferno que ele vive hoje. Estamos perdendo essa guerra e a nossa população está totalmente desassistida e essa denúncia eu faço questão de fazer aqui, em representação àqueles que aqui me colocaram. Nós não podemos mais viver nessa situação. Ou agimos, ou o Estado age e cumpre o seu papel, ou nós vamos ter que requerer, de fato e de direito, uma intervenção federal plena no Estado do Rio de Janeiro, pois nós não podemos mais conviver com as nossas famílias, tendo suas casas invadidas e tendo o seu futuro roubado. Senhor presidente, um último assunto. Gostaria de informar os deputados presentes, em especial o deputado Chico Machado, que representa a região de Macaé. Está confirmada, está marcada uma audiência pública, foi confirmada hoje, da Comissão de Minas e Energias dessa Casa, da qual eu sou vice-presidente, no próximo dia 6, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio Tiradentes, para que nós possamos tratar de um grande risco econômico que vive o nosso Estado. A queda da produção de poços de petróleo maduros na bacia de campos e também o descontingenciamento de algumas dessas unidades de produção. Nós teremos aqui presentes, representantes da Agência Nacional de Petróleo, da Petrobras, do Instituto Brasileiro de Petróleo, especialistas, e peço aqui ajuda ao deputado Chico Machado, para que nós possamos trazer um grande conjunto de prefeitos, agentes políticos e econômicos dos municípios da região da Bacia de Campos. Prefeito de Macaé já confirmou presença, e deputado Chico Machado, com a sua liderança na região, espero que nós possamos trazer um grande conjunto de atores para que possamos discutir isso. Não é possível o senhor presidente, o senhor Jânio Mendes, que também é da região, não é possível que nós vamos assistir aqui no Rio de Janeiro a decadência de poços de petróleo, com queda abrupta de produção, desinvestimento ou falta de investimento pela Petrobras, risco de fechamento, com postos de trabalho sendo fechados, desaquecimento da nossa economia, um desemprego gritante, e queda da arrecadação de royalties e participações especiais, tanto para o Estado quanto para os municípios. Temos que ter saída, e queremos aqui na LERJ, liderar a discussão das alternativas. A Agência Nacional de Petróleo também confirmou a presença, e eu convido a todos os deputados, que isso é do maior interesse. Na minha opinião, não temos saída da crise, que se não seja para a recuperação da economia. E queiram ou não, o carro-chefe da economia fluminense é o petróleo, é a indústria de óleo e gás, e nós temos que estar muito atentos para, em vez de estar evoluindo, estarmos perdendo produção, e por isso convido a todos para participar dessa reunião no próximo dia 6, às 11 horas, e vamos encontrar soluções em conjunto para garantir o futuro do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente.